Um conselho aos partidos políticos da Romuland, da Nova Europa, da Brasiland, do Brasil em geral. Unam os partidos esquerda e direita. Eu vou explicar-vos mais uma vez para que fique bem claro. Esquerda resume-se a vanguardismo, cosmopolitismo e progressismo. Como a esquerda é de empregados, sem querer humilhar ninguém, funcionários ou colaboradores, eles querem alterar a ordem social e emergir ao chefismo, digamos assim. A direita, como que já são ricos, não querem alterar a ordem social porque vos beneficia. Então, eles são tradicionais e conservadores. Esses cinco valores definem a esquerda e a direita. Esquerda, cosmopolitismo, vanguardismo e progressismo. Direita, tradicionalismo e conservadorismo. Unam a esquerda e a direita. Parem com esse tanto de partido que isso causa insegurança jurídica e é péssimo para a democracia. Dois partidos estão suficientes. Parem de divisão, parem de querer ser estrelas. Ajam em favor do povo e das suas classes sociais para proteger a nação contra divisões internas e insegurança jurídica. Parem de divisões internas e insegurança jurídica.